Então, aí, Riba, vamos em ordem, vamos usar a ordem alfabética. Marília está cumprimentando vocês todos aí, eu acho que vocês estão vendo. Olá, Marília. Vamos falar, Marília. Ordem alfabética, Carlos, se você quer a letra A, faz a letra do quinto, quinto. E aí, manda um cumprimento aí para os nossos alunos, Alas. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero encontrá-los todos bem. Esse momento que está sendo muito significativo para todo mundo, o momento da gente pensar nas nossas estruturas, nas nossas forças, nas nossas fraquezas. E o momento da gente também redefinir muita coisa em relação à própria vida. Então, espero encontrá-lo todo mundo bem. A vocês também, os colegas aí. Para que a gente possa conversar hoje sobre algumas possibilidades. E aí, Riba, cumprimenta aí nossos alunos. Como os nossos alunos estão tirando o tempo deles agora para nos acompanhar. Eu queria saudar, diante dessa situação, que nada será como foi antes. A consciência agora é que tudo se altera. Mas, como a gente é ser humano, a gente vai ter que se adaptar. Eu acho que a grande batalha da vida é sempre essa adaptação. E essa geração nova vai ter que se adaptar muito rápido. A gente está na fase da reflexão, né? Para adaptação. Mas, vamos lá. Tudo é construção histórica. Um abraço a todos. Saudade de meus professores. Do mocinho. Eu estava vendo lá e me convidando, rapaz. Eu estava no livro para entrar. Acho que a gente ouviu aí, não tenho certeza, mas penso que foi Marília que falou. Antes de mais nada, Nesses dias aí, nessa primeira semana, eu gostaria de deixar na minha forma. Não sei se todos estão acompanhando, mas eu abri aqui um link na revista superinteressante que está anexado com a Universidade John Hopes, nos Estados Unidos, e que tem monitorado em tempo real a propagação da doença no mundo todo. E, assim, o professor Alisson, o professor Ribamar e um cumprimento aí para o Endolfo, desde logo. Nesse minuto, às 20 horas e 30 minutos, tem quase 117 mil, 698 infectados no mundo todo. Como todos devem estar sabendo, a China, o primeiro, com quase 82 mil, o Itália, o segundo, com quase 70 mil, os Estados Unidos, o terceiro, com 53. E temos, nesse minuto, 18.614 mortos no mundo todo. Para deixar bem claro aqui, eu vou pegar aqui só o dado referente ao Brasil. O Brasil tem, nesse minuto, 2.201 infectados, num total de 44 mortos, só para eu baixar aqui, para confirmar. Antes de qualquer coisa, Ribamar, antes da gente falar mesmo de humanas, de estudo no tempo de cola, me diz uma coisa aqui. Eu estou seguindo de intermediador muito mais pela experiência que tenho nos programas que a gente apresenta do que por qualquer outra pretensão, e espero aí a compreensão não só dos colegas, mas também do pessoal que está acompanhando a gente. Então, eu estou pedindo, Ribamar, de modo sucinto, como você avalia que serão os impactos aí nos próximos dois, três meses sobre a sociedade, a economia e a política no Brasil? Léo, você sabe que, dentro da área de humanas, as incertezas fazem parte do nosso reino, não é? Porque o sistema econômico, ele literalmente não vai ser mais o mesmo. A palavra neoliberalismo vai ter que ser traduzida ou vai ter que ser reescrita com outra vertente. Eu estava lendo agora um artigo do diretor da OMC, que mandou uma carta para o G20, inclusive para Bolsonaro, e disse que ou se toma providência ou a pandemia vai ser apocalíptica. Quer dizer, a gente está vivendo tempos diferentes. Nas relações humanas, esperamos que pelo menos o saldo seja positivo em termos de que vamos ter que reaprender a olhar o outro com um olhar mais humano, sendo bem redundante, novamente. Na questão política, abre-se muita brecha. Abre-se brecha para um avanço, inclusive, do próprio fascismo, mas também traz a esperança de uma consciência de uma ala democrática. Quem sabe aí a gente pode estar vivenciando também o soprar dessas nuvens tenebrosas que o fascismo trouxe, pelo menos de uma época dessa, para cá. Mas, como eu disse a você ainda há pouco, sendo bastante sucinto, nada mais será como foi antes. Essa palavra normal, quando tudo voltar à normalidade, normalidade de quê? As pessoas vão vivenciar a experiência que nunca vivenciaram ficar no isolamento social. Eu estava lendo rapidamente, novamente, o Diário de Frank, que você, inclusive, colocou no WhatsApp. Tem que agradecer essa partilha. É algo assim que você começa a pensar. Espera aí, a gente está vivenciando o quê? Na verdade, né? O Alisson, você está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Campina? Enquanto isso, Iba, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você lembrou aí que, em momentos como esse, tem sido muito comum o momento seguinte, o pós-momento, tem sido comum sucessão de crises políticas. Não sei, eu fico me lembrando, aproveito e dou um toque aqui a todo mundo que está nos acompanhando, a maior parte dos nossos alunos aí com foco no Enem. Precisamos que vocês meninos, que vocês meninas, mantenham esse foco, mesmo considerando as dificuldades de uma quarentena. Mas, assim, só para pegar exemplos muito recentes, muitos recentes. Você pega, por exemplo, o caso da Peste Negra. Por exemplo, a Peste Negra. A Peste Negra, Alisson, tivemos a sucessão, a crise do feudalismo e, como modelo político, o absolutismo, que pega ali na recuperação da Peste Negra, da crise demográfica que ela provoca no século XIV. No século XV, o absolutismo começa a se estruturar. No século XVI e XVII é o apogeu do absolutismo. Bom, então, um dado, isso é uma premissa que eu estou lançando aí para ti, Alisson. Aí você pega um outro exemplo mais recente, a gripe espanhola. Um exemplo mais recente. Você pega a gripe espanhola, aí o que você tem na gripe espanhola? A gripe espanhola pegou a parte final da Primeira Guerra Mundial, há quase 100 anos atrás, um pouco mais. Na sequência da gripe espanhola, tivemos a sessão do fascismo na Europa. Então, Alisson, você vê aí uma possibilidade, entre aspas, da história se repetir. Eu falo em nível mundial, não apenas em nível do Brasil. E esses exemplos históricos, nós assistimos de novo, uma tendência ao autoritarismo após a tragédia da pandemia do coronavírus. Eu vejo que a possibilidade da repetição, a crise econômica, de crise dos valores políticos, dos valores democráticos, mas também dos valores do coronavírus. e nós vimos, por exemplo, isso nos últimos dias, a quantidade de pessoas indo aos supermercados e comprando uma quantidade significativa de coisas sem pensar, sinceramente, o coletivo. Isso, eu acho que já é... Eu acho que isso já é um indício. O Alisson, isso já é o que? Eu não vi essa parte final. É porque minha conexão acabou de cair. Ah, você poderia repetir, então? Com certeza. Eu estava dizendo que... Eu acredito que isso é um indício de que nós vamos ter um movimento aí de repetição da história. E que a gente precisa estar muito atento ao que se reproduz, ao que se fala, e sermos muito críticos, principalmente com o Júlio. Olindolfo! Eu estou ouvindo, pode falar, Riba. Estou ouvindo bem. Nessa sua linha histórica, que você puxa lá desde a peste negra até a gripe espanhola, tem algo que a gente não pode deixar de fazer como reflexão. E aí, cabe a gente colocar o nosso senso crítico à flor da pele. A gripe espanhola, ela levou 50 milhões de mortos. Na época, o planeta Terra tinha 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. É engraçado que hoje a gente, praticamente 100 anos depois, a gente está na casa quase de 8 bilhões de pessoas. Não, é engraçado. Nós temos um impacto, não dos mortos para os vivos, mas dos vivos para os vivos. É engraçado isso, porque a grande nossa preocupação não são os números de mortos, mas sim as chamadas reações e as consequências dos vivos para os vivos. Porque o que se mais discute hoje com essa crise é a economia, o que é que vai... Porque a economia vai quebrar, e principalmente num país como o nosso, em que o social foi jogado na vala com esse governo atual, o mais preocupante é a gente pensar nos vivos mesmo, porque os mortos não vão assombrar, não. Entendeu? Isso é uma reflexão que eu faço, porque as pessoas não estão aceitando a realidade de que a problemática maior é vida por vida. E aqui no Brasil a situação vai piorar, porque olha a situação de desigualdade nossa em relação aos países da Europa, por exemplo, como a Itália, como a França, como a Alemanha, como a Espanha. Eu acho que é algo tão inédito para a gente que vai ter que ser reescrito realmente um novo livro de história. Eu acho uma coisa importante, colegas. Eu venho fazendo umas reflexões em torno daquilo que eu gosto de fazer, por exemplo, além da minha aula de história. Vocês sabem que eu gosto muito de mexer com tecnologia, mexer com essas possibilidades tecnológicas no campo da educação. Mas uma reflexão que eu fiz nesses poucos dias, eu trabalhei, inclusive, muito, até porque eu me coloquei à disposição das pessoas que queriam aprender a usar tecnologia. Eu lancei uma possibilidade de dar esse auxílio de forma gratuita, como vocês viram. E a grande reflexão que eu faço é que antes de conectar as máquinas, a gente precisa conectar as pessoas. Acho que foi a minha primeira grande reflexão da quarentena, do isolamento como um todo. Nós temos uma tecnologia significativa, nós sabemos muito bem disso, a gente não precisa repetir, mas é necessário, num momento como esse, começar a conexão das pessoas. e conectar pessoas é exatamente o quê? É começar a trabalhar, por exemplo, quais são as informações que a gente está colocando nas nossas redes sociais, quais são as informações que a gente está conseguindo, de certa forma, reproduzir, porque é necessário que as informações cheguem, mas é necessário também que, num momento como esse, a gente consiga trazer para as pessoas a possibilidade de uma calma, acalmar as pessoas. Então, o que eu tenho visto, por exemplo, nas redes sociais, e sobretudo o WhatsApp, é aquela enxurrada de notícias. Fico pensando, até porque tenho na minha família, meu pai e minha mãe são vivos ainda, estão sozinhos uma hora dessa, até porque eu não estou indo na casa deles. mas fico pensando nesse nicho, nessa quantidade de idosos que recebem essas informações e não conseguem tratar direito essas informações e que a gente precisa ter o cuidado em relação a isso. Então, antes de conectar máquinas, computadores, celulares, eu acho que é necessário fazer essa conexão com pessoas. As pessoas estão precisando e estão precisando muito de pessoas que possam tratar informações, que possam... E uma coisa que eu acho interessante, que a gente precisa fazer, que esses momentos, eles também pedem para a gente começar a parar um pouquinho. A gente está percebendo uma enxurrada de outras informações, de aula. Muita gente dando aula, muita gente dando aula, como se o mundo fosse realmente se acabar. E é que é preciso parar um pouco. vamos mandar nossas aulas, nós vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo, mas é necessário a gente ter um cuidado nisso, até porque é preciso ter cuidado com as pessoas. As pessoas estão recebendo como as informações, elas estão tratando com essas informações. Então, a minha primeira preocupação foi essa. Só para ir logo aqui, mandar um abraço para nossos alunos aqui que estão conosco, João Lucas, Inícius, Beatriz, Caroline, Pablo, Marília mandou aqui um lembrete pedindo para as pessoas tomarem cuidado com a difusão de informações falsas. Um exemplo aconteceu hoje nos Estados Unidos. Uma das pessoas que estavam tomando a cloroquina, acho que é assim que se lê o nome, que é um remédio usado no tratamento de malária, tuberculose, a pretexto de tratar do coronavírus. Acabou falecendo, o senhor faleceu e a esposa dele está em estado gravíssimo na UTI. É muito bom tomar esse cuidado, é muito bom seguir as orientações, tomando cuidado, ainda não temos remédios comprovadamente eficientes. A redução dos casos na China se dá, o controle que a China passou a exercer sobre a circulação de pessoas, principalmente na região em que a doença teve origem. Então, não é momento para isso, o momento é se você achar que está sentindo os sintomas, procurar imediatamente um hospital, uma clínica, tentar fazer o teste e assim, a automedicação não resolve. Aliás, isso é um outro problema. Antes de passarmos à frente, Lindolfo, tu está aí em Brasília, que é uma cidade muito maior do que a nossa aqui, é o epicentro do poder. Ainda pouco aqui, no bairro que eu moro, a gente ficou com as famelas batendo aqui pelo sétimo dia, se eu não me engano, hoje, em protesto especial sobre as medidas mitigantes que o presidente adotou, meio atabalhoadas, faz, volta, desiste, faz de novo. e aí em Brasília, como estão os casos? Tu tem informações? Como é que está a quarentena? Diz aí pra gente. Boa noite, boa noite a todos aí. Hoje aqui, foi surpreendente, eu tive até que fechar o microfone, que foi o maior panelaço, né? Eu moro num bairro aqui que é praticamente um reduto de seguidores do Bolsonaro, né? E foi um barulho estridente, né? Quanto aos casos, Léo, o que a gente percebe é que as pessoas estão apreensivas, né? A cidade está um pouco parada, mas, por algumas medidas que não foram, e não tomaram a devida extensão, há um certo alarme, como o Alisson falou, esse alarme partindo do próprio governo, com medidas, assim, que não tem uma correspondência de ações eficazes, como determina o fechamento de shopping, mais ao mesmo tempo o transporte público mora ao lado do metrô aqui e continua operando normalmente, passa lotado, passa lotado a todo instante. Há uma desconfiança que há uma subnotificação do quadro, né? E fica essa coisa, você, aonde lê, tudo te leva a entrar em pânico, mas as pessoas continuam tentando levar a sua vida normalmente, né? Hoje eu tive a curiosidade de olhar o site da Organização Mundial da Saúde, assim, e é até surpreendente, né? Há uma pandemia, mas se você ler as recomendações, as recomendações é de tranquilidade, é para quem não tem os sintomas que continue levando a sua vida normal, não precisa estar isolado, né? E ao mesmo tempo os governos mandando a gente ficar isolado, é a cidade nossa lá no Pará mesmo, o prefeito foi para a rua, montou barreiras, se mostra barreiras sanitárias com PM, com tudo, mas são barreiras que não estão parando ninguém, ou seja, só por finalidade de alarme ou de alguma, assim, como eu estou te falando, estamos, eu estou isolado, né? Também, tentando ficar isolado, né? Acho que todo mundo, né? Mas, nesse sentido, também um pouco perdido, A gente não sabe bem o que fazer, né? Aqui em Brasília também está assim, né? As insumorações são muito desencontradas, era isso a minha observação. Ok, Léo? Aí, ouvindo aí todos vocês, todo mundo, uma coisa unânime, né? Todos estamos apreensivos, todos estamos um pouco temerosos, né? Todos estamos um pouco angustiados, e assim, acima de tudo, acho que a maior parte de nós estávamos desabituados a esse regime de quarentena, né? A primeira experiência pela qual nós passamos nesse sentido. E assim, e professor, assim, humanas no tempo do corona, isto é, naquele, para quem está aí nos acompanhando, para quem depois vai ver a edição, queremos fazer e divulgar, o que fazer para manter o foco, para manter a concentração, para manter o objetivo do estudo num momento como esse. É interessante, Léo, que eu estava colocando aqui, não sei se você está vendo aí. Ah, muito bem. É um vale agora, agora estou tranquilo. Fizem umas anotações aqui. Em tempo de isolamento social, por exemplo, o que é que eu pensaria para os nossos alunos. A coisa é não deixar do lado a saúde. Coloquei algumas coisas aqui que eu acho que são importantes como professor de História, também como professor de Projeto de Vida, que é uma disciplina nova agora, estabelecida pela BNCC. Então, eu acho que podemos, como eu disse no início da minha fala, nós podemos utilizar esse momento como um momento de reflexão, como a gente estava conversando no início, antes de entrar no ar, de ócio produtivo, salve o ócio produtivo, porque é a partir disso que a gente, de certa forma, consegue manter a nossa saúde, porque eu imagino pessoas que sofrem com um transtorno de ansiedade, como estão vivendo esses últimos dias. E aí, a gente vai ter uma medicalização da sociedade de forma muito, mas muito forte. Então, nos tempos de coronavírus, humanas, traz uma porrada de lição para a gente. Primeiro, que a gente precisa se conectar melhor, inclusive a quarentena, ela nos faz pensar como é que a gente pode viver sem muita coisa, pode viver sem algumas coisas, sem algumas loucuras que o mundo nos coloca como sendo imprescindíveis e necessárias para a vida como um todo, para a profissão como um todo. Mas, por exemplo, para os meus alunos, eu queria dizer que é preciso ter muita calma, é um ano que é difícil, vai ser um ano difícil, as estatísticas colocam que a volta das aulas, elas podem acontecer apenas lá no final de junho, por causa de uma série de fatores, isso de certa forma mexe com todos nós, nós nunca vivemos isso, a nossa geração como um todo, quem dirá a geração dos nossos alunos, nós não vivemos essa experiência em nenhum momento, é um momento significativo para redefinir, redefinir, eu acho que redefinir a rota, redefinir as velas e pensar o que é que a gente pode fazer daqui para frente. A coisa está instalada e o que a gente precisa ter muita calma, muita reflexão, muito tratamento de informação, acho que isso é importante e fazer aquela boa lista de livros, aquela boa lista de filmes, aquela boa lista de possibilidades e não deixar de estar sempre conectado no sentido mais humano. que é um cinéfilo convicto, que é um cinéfilo permanentemente, num momento como esse, em quarentena, como é que nossos alunos, nossas alunas, quais seriam suas sugestões para usar o tempo no ócio criativo? nesse... Aqui eu direcionei para o cinema, mas é só uma observação mesmo. Tu está livre, antes de mais nada, deixar aqui mais uma vez um abraço para a Luana, para a Eliel, para a Camila. Queria poder abraçá-los todos, mas aí todos se sintam abraçados coletivamente. E aí, o que um aluno poderia usar agora no cinema, no filme, que possa ajudá-lo aí na preparação dele? Leão, uma coisa que é engraçada, a gente reclama muito no nosso cotidiano que a gente não tem tempo. É engraçado que chegou o paradoxo, agora a gente tem tempo. E como a gente tem tempo e muitas vezes não sabe se organizar nessa diversificação do tempo, o primeiro conselho que eu dou para os nossos alunos, aqueles que estão acompanhando aqui a live, aqueles que vão assistir o canal 2, Prestigia, inclusive, o seu canal. O canal 2N. 2N. É que se planeje de uma forma em que o dia não se torne rotina porque você está sobrando com o tempo. É engraçado porque um aluno poderia fazer o seu diário do dia dessa quarentena. Eu fiz isso hoje, eu fiz isso hoje, amanhã já faz outra coisa. por exemplo, eu aconselharia assistir série porque a série ela leva essa perspectiva de você assistir outro episódio. Normalmente, eu sempre assisto cinco séries ao mesmo tempo. Leia-se, um dia eu assisto uma, no outro dia eu assisto outra e assim vai se somando. E tem muita coisa boa aí para se assistir, mas para não zerar o seu tempo só assistindo série eu acho que você pode também dar uma olhada em um filme que faça uma reflexão não dessa pandemia, porque Alisson falou algo muito interessante, muita gente com ansiedade, aí o cara vai assistir uma série sobre pandemia ele derruba o portão e sai correndo no meio da rua. eu acho que você pode criar uma linha diversa. Eu, por exemplo, eu estou lendo textos de filósofo que é muito complicado e eu fugia dele, agora eu não posso fugir mais. Aqueles textos densos, o aluno ele pode pegar aquelas disciplinas, seja matemáticas, não só da área de humana, que ele muitas vezes ele corre, ele inventa uma desculpa e aproveitar e confrontar já que você tem tempo, confronte no seu tempo as suas dificuldades, porque se nós estamos vivendo tempos de dificuldade, a gente tem que confrontar ela, não dá para fugir. Qual vai ser a desculpa? Você está em quarentena, no isolamento. Eu estou fazendo isso, eu estou buscando o texto que eu tinha literalmente nojo de ler porque ia quebrar minha cabeça, eu chegava cansado, mas eu estou lá, enfrentando o Schilling, eu estou lendo o Derrida, certo? E nessa área lúdica, você vai ter série, você vai ter filme, eu aconselho só a assistir uma vez o jornal, esse negócio de estar assistindo jornal todo dia, é para você enlouquecer, é para você enlouquecer. Essa programação da Globo de plantão 24 horas do Corona, além de você ficar maluco, você literalmente já adoece sem ter contraído o vírus. Tem uma visão crítica, a nossa sociedade precisa dessa visão crítica e você pode ir colocando isso num blog, por exemplo, digital, comentar, fazer live como a gente está fazendo, essa ideia aqui é espetacular, parabéns de você, a gente está ocupando o nosso tempo criativamente e refletindo sobre tudo isso, essa é a minha dica. Vou aproveitar vocês dois aqui, além do trabalho do coleguismo profissional, a amizade sincera e permanente e aproveitar o Lindolfo que está aí, que é quem de fato acaba conduzindo o canal 2n.com.br e provou a vocês que a gente torna isso aqui regular, pelo menos nesse período de quarentena, a experiência hoje, tenho certeza que nossos alunos irão compreender, nós tivemos algumas dificuldades porque ainda estamos aprendendo a lidar com isso, principalmente a mim, eu desinstalei aqui o microfone do meu computador, como eu não sei onde desinstalei, eu não sei como reinstalar, aí por aí você vai vendo o problema, mas eu vou resolver isso ou num certo atraso, quem trabalha nesse tipo de evento como o Lindolfo, como o Sivaldo, sabe que a gente tem uma série de regras, eu vou aproveitar aqui e dizer, olha, Marília, Marília, nossa aluna, deixou aqui uma dica para todos, o filme Coração Valente, ela indica como uma ótima companhia, eu reforço a indicação da Marília, uma ótima companhia, um filme bom, um filme que retrata uma revolta popular camponesa, na Escócia, no final da Idade Média, no século XIV, a ambientação é próxima do momento em que houve a festa negra na Europa, eu indico, eu hoje estou aqui, eu fico lendo, leio o trecho de um livro, leio um pedaço de outro, pesquiso, mas assim, eu tomei como sugestão e estou indicando aqui para o Soares também, para os professores, essa coleçãozinha, deixar aqui onde todos possam ver a câmera, aproximar também mais um pouco aí, essa coleção é, para quem tem pressa, eu tenho uns cinco já, mas aqui eu estou com a história do mundo para quem tem pressa, a história da ciência para quem tem pressa, são livros rápidos, resumidos, descritivos, e assim, fica a indicação para os nossos alunos, como também fica a indicação do livro, esse aqui, tem inclusive três que estão emprestados para alunos nossos, o livro da história, também descritivo, o livro da ciência, eu tenho também o livro da religião e o livro, a coleção está toda descrita aqui, é, Alisson, Riba Marlin, Dolph, todos os nossos alunos, o modelo, o programa que a gente usa, ele demanda um tempo antes que ele se esgote, então assim, nós temos pouco mais de dois minutos, eu queria pedir aí, tanto a Alisson, como o Riba, que deixem aí seus cumprimentos e o convite, a gente promete, na outra, ser mais organizado para poder atingir mais gente, mantendo esse tema, então vocês estão à vontade aí, nesse dois minutos. eu queria agradecer, Léo, você, a Lindolfo, a Riba também, pelo convite, eu acho que é um momento muito legal a gente pensar um pouco sobre nós como um todo e deixar essa indicação aqui de livro, que é um livro que eu estou dando uma olhada agora, é o livro Jerusalém Colonial do Ronaldo Weinfers, ele faz uma discussão bem legal sobre a presença dos judeus portugueses em Pernambuco, conteúdo aí que a gente está prestes a ver no futuro quando a gente voltar. Um grande abraço para todo mundo, um grande abraço para os alunos que estão nos assistindo, galera, tranquilidade, vai dar tudo certo e aí a gente está sempre disponível para vocês, nas redes sociais, no WhatsApp, estamos sempre juntos. Galera, os nossos queridos alunos, Léo, o Lindolfo, prazer Lindolfo, Carlos Campina, primeiro eu quero agradecer a Leona sempre as boas dicas que ele está lá colocando nos grupos do WhatsApp dos 100% de professores, mandando diretamente, está na ativa, atividade intelectual, isso é muito bom, Leônidas, porque a nossa saúde mental ela depende muito disso, depende muito disso mesmo, certo? Eu vou dar aqui uma dica de uma série que eu fui rever, que pra mim foi uma das melhores séries de 2019, que é Boneca Russa, que conta a história de uma jovem que fica preso num dia só. Como a gente está isolado socialmente, a proposta é você analisar a sua vida a partir do isolamento e ela fica presa, isolada, em um dia só. Boneca Russa lá no Netflix, inclusive, vocês vão adorar isso. E, com certeza, Léo, pode convidar que a gente está presente para discussões de política, economia e tudo aquilo que for necessário nesse momento crucial. Gente, eu vou deixar um abraço, vou deixar aqui um abraço para o professor Márcio Estilo e o professor Márcio Estilo. professor Márcio Estilo.